Salve, salve nação! Muito bom dia pra você que tá chegando por aqui nesse vídeo. Hoje é jogão, tá? Hoje tem clássico rei pela Copa do Nordeste, então vamos comentar sobre isso, falar sobre prováveis escalações, quanto vale a nível de pontuação, extracampo também. Esse jogo de hoje vale muita coisa e eu vou te chamar pra assistir esse vídeo, pra gente conversar direitinho sobre tudo que cerca esse segundo clássico rei do ano de 2024, primeiro da Copa do Nordeste, então simbora que tá começado mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, pra gente poder já começar bem, aquele videozinho de lei pra vocês, né? O vídeo que mostra aí as informações aqui, né, da Copa do Nordeste, transmissão. Pra você que não sabe, o jogo vai passar na ESPN, Star Plus e também no nosso futebol, tá? Pra você acompanhar com imagens e você já sabe que acompanhar esse jogo com narração em tempo real é aqui no meu canal. Vixi! Eita, rimou! Massa! Vai ser um live em Cadê com o Express Tricolor, estaremos lá direto do Castelão a partir de 7h30 da noite, acho que é 7h30 da noite, se eu não me engano, mas se for alguma coisa diferente disso aí, aí vocês relaxem que vocês vão saber direitinho porque todos os links já estão feitos, tá? Mas só pra não deixar vocês na mão, tá? A live da Jornada Esportiva, ela vai começar exatamente às 7h30, então você já vai poder ter imagens de dentro do Castelão. Eu acho que eu vou entrar lá de fora também, né, pra... Não é certo não, tá? Mas pra poder dar essa geral, né, quem tá escalado hoje pelo meu canal é o Raul e vai ser uma transmissão bem legal. O PM, o Mourão e o Raul vão estar fazendo uma grande transmissão pra vocês, tá certo? Então simbora pra gente poder começar as informações desse vídeo, né, o Fortaleza que vai a campo jogar contra a equipe do Ceará. Tivemos já o primeiro clássico desse ano, clássico esse que foi marcado por dois tempos completamente distintos, enquanto no primeiro tempo o Fortaleza fez um jogo muito apático, abaixo, sem conseguir fazer jogadas mais criativas, era toquinho de bola ali pro lado, mas sem conseguir explorar, né, as suas valências ofensivas criativas. O Kevin ficou um pouco apagado, tomou cartão muito cedo também e a gente teve um tipo de jogo muito prejudicado. E aí o Ceará aproveitou, né, contra-ataque, bola parada, abriu 2x0 e teve o contexto da expulsão do jogador Matheus Felipe, né, ele se envolveu ali numa briga com o Lucero, acabou com os dois, com o Lucero não, perdão, com o Brites e os dois acabaram sendo expulsos da partida. E aí o Zé Welleson foi recuado e no segundo tempo houveram algumas substituições e o jogo mudou um pouco ali, um pouco não, o jogo mudou totalmente de contexto do primeiro pro segundo tempo. Bom, um jogo de campeonato cearense, né, onde o Fortaleza consegue a virada, grandes jogadas ali do Cauã, que entrou muito bem, fez um golaço, o Matiuca também conseguindo flutuar entre as duas pontas e pelo meio, criando, finalizando, né, fez o terceiro gol, o gol da virada, um jogador realmente que conseguiu fazer a diferença no jogo do Fortaleza, mas esse jogo de hoje ele tem uma tendência a ser mais disputado, mais decisivo de fato ele é, porque em termos de tabela, e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, o Fortaleza ainda briga por liderança, né, tá um pouco distante do Bahia, então considera a virar líder, precisa vencer esse clássico, e o Ceará que tá fora da zona de classificação, enfim, né, vamos lá pra gente falar sobre prováveis escalações, daqui a pouco eu abro aqui a tabela pra vocês, tá? Ó, segundo o Globo Esporte, inclusive eu não concordei muito, vou explicar pra vocês o porquê, mas segundo o Globo Esporte, a formação do Fortaleza vai com o João Ricardo, Tinga, e aí eu não entendi porque Tite e Cardona, são dois zagueiros que jogam pela esquerda, não sei se seria o Cardona pela direita, mas não faria sentido porque o Kusevich tá aqui, então eu acho que só a pessoa da redação errou mesmo ali na formação do time, tá? Mas vamos lá, Bruno Pacheco, lateral esquerdo, né, que inclusive não pôde jogar o primeiro clássico, né, tava machucado, quem foi titular foi o Gonzalo Escobar, e agora a gente tem a volta do Pacheco, certamente um jogador bem superior, né, um cara que é titular, pô, um jogador que tem a cobertura defensiva boa, avança bem, dá muita proteção, regular demais, Bruno Pacheco, é muito fera, tá? E aí o meio com o Zé, Pochettino e Caleb, e o ataque com o Pikachu, Moisés e Lucero. O pessoal do Globo Esporte pode até acertar, mas eu tenho a minha opinião também, né, e aí eu fiz até esse campinho aqui pra tentar ilustrar mais o que eu acho que poderia ser legal nesse jogo de hoje, né, no meu ponto de vista. A linha de zaga tá com o Cardona e com o Cevich, porque o Tite acaba de voltar de lesão, ele fez um jogo contra o Maracanã, aparentando ainda tá ali sem ritmo, é... O que, assim, na minha opinião, o Tite é um titular, né, então talvez ele foi escolhido, seja porque de fato ele foi titular no jogo passado pra pegar um pouco mais de ritmo e ser titular nesse, é um capitão, é um jogador experiente, é um cara importante pra equipe, mas, né, eu ainda fico com o pé atrás pelo fato dele tá voltando agora de lesão, e o jogo, é, um clássico ser realmente um jogo muito físico e tal, eu acredito que o Cardona, ele pode estar mais pronto nesse contexto. Com o Cevich, o reserva natural do Brits, que tá suspenso, tomou o terceiro amarelo, tá de fora desse jogo, com o Cevich, vem fazendo bons jogos também, então acho que seria uma linha de zaga, é... legal pra gente ter, é, em relação às opções que a gente tem, o que a gente pode ir pra esse jogo. Aí, Pacheco e Tinga, indiscutíveis, né, não precisa nem falar. O meio de campo, que lá no Globo Sport estava Zé Pochettino e Caleb, aí eu coloquei o K1 porque eu entendo, certo, que por mais que o Pochettino consiga, tem uma função tática interessante, é um cara que corre pra caramba, às vezes ele não é muito notado dentro do jogo, só quando ele erra individualmente, isso pode, isso faz com que várias críticas cheguem a ele, mas, de fato, o Pochettino, ele tem sim a sua soma tática ali no time, que é um jogador que corre a todo momento, eu gosto do Pochettino, acho ele um pouco irregular, mas gosto dele, só que, assim, eu não consigo achar tranquilo que a gente, olha, K1 tá vindo bem, tá sendo o melhor volante, então vai pro banco. Eu acho que não, eu acho que seria muito justo que o K1 fosse a jogo, porque ele foi um dos motivos do Fortaleza ter conseguido virar o jogo contra o Ceará no primeiro clássico. entrou, não sentiu o peso do jogo, conseguiu contribuir demais, o K1 é um jogador inteligentíssimo, ele não tem a marcação como a principal característica, mas ele consegue reunir várias, e nessas várias ele consegue ser um cara que dá sustentação no meio campo, que cria, que ocupa espaço, que marca, e consegue visualizar um jogo, às vezes, travado, eu acho um passe como foi com o Marinho no jogo contra o Maracanã, um passe que vem lá da defesa, ele encontra o Marinho de frente pro gol, então, pra mim, o K1 precisa ser titular. Tem 18 anos e tal, tem todo esse contexto, mas, pô, o Voivoda confiou ao Kerwin ser titular no primeiro clássico, porque ele não pode confiar ao K1 a oportunidade de ser titular agora, né? Mas, enfim, minha opinião. Kaleb, acho que é naturalmente um titular, um jogador que faz a diferença, entrou ali contra o Retro, voltando de lesão, parecendo que não tinha ido, parecendo que não tinha se lesionado, né? O cara voltou simplesmente chamando o jogo pra ele, driblando, finalizando, e é um jogador muito perigoso, muito importante, que cria muito bem, mas, se considerar a questão física, pode acontecer do Matiuca ser um titular no lugar do Kaleb. O ataque, Moisés Marinho e Lucero. Lucero é o melhor 9 que a gente tem hoje, e também o único, né? Então, acho que não tem discussão sobre a posição do Lucero de titular nesse jogo de hoje, mas sobre os extremos, tá? O Moisés tem que ser titular, pra mim, clássico é um jogo que ele cresce, é um jogo que ele tem do espaço, ele consegue fazer um estrago, utilizando, inclusive, da característica do Ceará, sabe? Que tem sido um ponto abaixo deles, a questão dos extremos, das laterais, tem sofrido um pouco defensivamente com a questão de jogadores mais agudos, e por isso, eu também coloco na minha escalação o Marinho pelo lado direito, que é um jogador que, pra mim, vem crescendo de rendimento, não se esconde do jogo, certo? Conseguiu fazer o gol no jogo passado, mas ele já tinha contribuído bastante fazendo aquilo que se espera dele. O cara que vai puxar o drible, que vai buscar a finalização de fora da área, que vai buscar o passe, mas que vai infernizar a vida do marcador, e eu acho que a gente precisa explorar esses pontas nesse jogo de hoje, tá? Mas o Pikachu, se for titular também, vem um pouco apagado nos últimos jogos, mas é aquele cara que cresce em jogo decisivo, né? Então, dispensa comentários, Iago Pikachu. Enfim, indo aqui pra tabela da Copa do Nord... É, da Copa do Nordeste, eu fui ler outra coisa aqui e acabei me enganando, tá? Vários jogos hoje, tá? Então, vou colocar aqui pra gente ver. CRB contra Juazeiro em si, clássico aqui também, aqui, ó, que vai ter Mecão vs. o ABC, River vs. Altos, Fortaleza vs. Ceará, Esporte vs. Náutico, Bavi, 13 vs. Botafogo da Paraíba e Itabaiana, e o Maranhão, certo? Então, assim, galera, vários clássicos, jogos importantes, né? O Fortaleza busca e brigar por essa liderança com o Bahia, então, torcer pro Vitória vencer esse jogo, pra gente se vencer também, conseguir tirar essa diferença, né? E o Ceará, se perde hoje, fica distante da classificação. Já tá fora, mas perder o clássico deixa cada vez menor a chance de classificação, então, seria muito saboroso o Fortaleza vencer esse jogo de hoje. Mas eu quero saber a sua provável escalação, tá? Qual o time que você acha mais razoável pra ir a campo? Quero que você fale aqui nos comentários. E não esquece do like. Duas e meia a gente se encontra aqui pra fazer uma livezinha de esquenta, e depois tem a live de jornada esportiva, então, já espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!